Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhora Vereadora, assistentes aqui presentes, mais uma vez ouvir da NPFM, principalmente nos nossos quadros do nosso município, Boa Noite. Mais uma vez agradecer aqui a presença do nobre colega que eu conheço há muito tempo, Carlos, as flores. Conheço seu trabalho, Carlos, entendeu? Trabalho social e principalmente com as pessoas mais carentes da sua terra, que é justamente nossa terra, né? Boiva Rosa é nossa irmã vizinha. Eu quero aqui, ela está a respeito das palavras do vereador Isaac, a respeito da estrada da Bonita, a estrada que liga o município de Macajupa e Pirá, nesse vereador, aquela região. Mais uma vez, todos nós sabemos que, graças a nosso bom Deus, tivemos uns vezes chuvoso aqui e principalmente naquela região. O município deu prioridade às estradas, a primeira estrada principal, a estrada onde todo dia nossos alunos saem daquelas regiões de volta, Mariana Nova, Santa Lucia, e fez uma melhoria para que nossos alunos não ficassem as estradas interditadas, né? Mas só quero dizer, vereador, que o município está assim, se arrumando já, entendeu? Esperando um momento de estiagem, até na outra semana, fui aqui, falo aqui a respeito da recuperação da estrada de São Joaquim, mas voltamos aqui ter uma semana chuvosa e, primeiro, vamos agradecer a Deus por isso, por isso, lá, que não estará nos dando na nossa região, mas o município está empenhado nessas recuperações das estradas, não só daquela região, de toda a região. Aqui, vereadora, vou aplalecer o convite, né, do próximo sábado, dia 31, na festa do Padroeiro, lá da nossa provada, Amariada Nova, espero contar com a presença dos novos colegas e de toda a comunidade. Vamos dar a lavagem. Colégio Carvito Carvalho, mais uma vez. Eu quero aqui até parabenizar o jovem, na sessão passada, na quinta-feira. Rapaz, eu fiquei tão admirado com você, jovem, a sua força de vontade. Quando a gente sabe que o colégio está sem professor de português há vários tempos, que foi sentido por ele, rapaz, ele, como um aluno, velhado, claro, ele disse que ele vai passar de aula, da aula de português. Talvez, com motivos de mais conhecimento. Parabéns, jovem. Esse colégio do Estado, rapaz, eu vou dizer, nos deixa tristes. Quero até, vereador Hugo, dizer à vossa excelência que sim, o responsável é o governo do Estado. É a responsabilidade. Eu venho aqui, nas redes de televisão e tudo, eu sei que em nossa Bahia, a parte de educação está deixando a desechar. Muitos colégios já fechados, né? Mas eu espero que mais a chuva não aconteça isso. Se o governo não tem compromisso, eu já vou até pedir aqui, não tem compromisso com o nosso estudante, faça esse colégio para a prefeitura, com certeza o município vai se preocupar e vai ser diferente. Nós tivemos aqui, a respeito do vereador Hugo, essa semana uma reunião, como o senhor falou, aqui a respeito do município, dos buracos na rua, que é de responsabilidade da prefeitura, sim. Mas o que está acontecendo no nosso município não é responsabilidade da prefeita, é sim responsabilidade da empresa que ganhou a licitação, que estava fazendo, prestando um trabalho aqui no município da Embasa. Nós, essa semana, tivemos a honra, preocupado, a Câmara de Pereira, ou a minha bancada, de sentar e convidar ao pessoal da Embasa, o responsável pela empresa, para que eles possam atolar a atitude do recolhimento do entúrbio da nossa rua, da nossa cidade. e foi dado um prazo. Até o dia 30, nossa cidade está limpa. A primeira parte, o entúrbio mais grosso, para depois voltar a varrer. Não foi isso, vereador? A prefeita comprou que não era só tirar um entúrbio que resolvia o problema. que ficou depois de tirar esse entúrbio mais grosso, até contratar um pessoal, que tem esse pessoal que hoje tem, acho que é a Tema Chagrana, que é lá, um carro, uma vassoura, para varrer o nosso município. E terceiro, a respeito dos buracos que estão na nossa cidade. Então, o município está assim, a prefeita empenhada, e dizendo, e com compromisso, essa empresa só retornará a abrir as ruas da nossa cidade depois que estiver cumprindo o que foi acertado na reunião. Então, quero aqui, convidar a todos aqui, com a falameta. Obrigado pela parte, colega. Eu quis, enquanto, manifestar a respeito, em relação a essa questão de iluminação pública, em taxa, porque ela foi criada, foi enviado um projeto aqui para esta casa, no período em que eu fui presidente desta casa. e, em algumas situações políticas, se direciona a isso, como são os propósitos de criar impostos ou taxas para a vida das pessoas. E, a época que eu fui discutindo isso, quando eu era depois, e foi coisa parecida das responsabilidades, da lei de responsabilidade fiscal, aonde o município não tem, não tem a obrigação de manter a sua receita. isso, sobre a pena de ter a responsabilidade fiscal da lei pré-estabelecida, quando ela não acontece. Mas, vamos lá. Eu quero, aqui, manifestar um certo esclarecimento do que nós entendemos com o que é público. O que significa público para você? O adjetivo público é relativo ou pertenecente ao povo, a outra qual é a intimidade, ao governo de um país, Estado ou cidade. como você cobra de um município vá criar e colocar, braço de luz, e aí eu devo desagradar muitas pessoas, principalmente na zona rural, mas eu estou indo de acordo com o que eu tenho conhecimento. A propriedade privada, lá, sua, ela é pública? Não, é questão de entendimento, ela é do proprietário que está lá. E quando você paga a taxa de iluminação, a contribuição de iluminação pública, você paga da cidade. Por conta, se você mora num município e não vem a cidade, se os filhos não vêm a cidade, você não utiliza da cidade, é evidente que isso acontece. Então, a própria taxa diz, taxa de iluminação pública, e o adjetivo público se refere às cidades, a pomboados, distritos e a qualquer meio que há, aglomeração de pessoas, público, espaço público. Então, deixando claro essa questão, porque BDM se toca nesse assunto como se nós fôssemos culpados por uma taxa de iluminação. agora que também não quero deixar de admitir de que uma taxa de iluminação pública que você paga na sua cidade é um direito e um dever, um direito seu, cobrar responsabilidades daqueles que estão diante do serviço a ser prestado. Acho que tem todo o direito do cidadão que tem a sua mão, que está no escuro e que não tem iluminação, tem sim que cobrar. Aí vem a questão do direito, ele não contribui. Independente de que, como colegado falou aqui, ele não paga a iluminação, ele contribui. E sei também que é responsabilidade da quem administra a cidade, Estado ou União, proporcionais e serviços que você paga com os seus impostos que são colitos, parte deles. como também a taxa de iluminação é o imposto que você está cobrando. Então, esclarecendo as pessoas que nos ouvem, tem esse ponto por privado. Obrigado. Então, eu quero agradecer também. Ela, o vereador Hugo, é a respeito da lixeira. Um minuto para concluir, o vereador. Já vou concluir. A respeito da lixeira, vereador, foi criada, já soltou os pernão, entendi. A descovocação da lixeira. Não deu certo. As pessoas talvez não tem a dar lixeira que que tinha. criou outro, se criou outra maneira de recorrer o lixo. Hoje nós temos o lixo da cidade, ele é coletado todos os dias. O que precisa é que as pessoas procurem a hora de colocar o lixo. Eu vejo na cidade, vizinha aqui, é sempre aqui na cidade do Novo Ecolémio, o lixo só vai para a rua, quando o carro está chegando naquela rua, o que precisa fazer é que as pessoas precisam mais tomar mais um pouco de atenção para que isso não aconteça. Você bota o lixo, o carro está ali numa rua, está num bairro, está aqui, chega aquele cachorro, chega ali, pega, rasga aquele estaco e espalha todo o lixo. É preciso que as pessoas tenham mais consciência a respeito disso, da colocação do lixo na hora exata que foi feito a coleta. Eu quero agradecer primeiro a Deus por me dar mais uma oportunidade aqui, agradecer a presença de cada um, muito obrigado, boa noite e Deus nos acima.